Música Ele viu a santidade Ele viu a santidade Alguém que não dava valor Deus vai mandar autoridade E vai começar a procurar tua casa Vai começar a visitar lá Vai ter que ir na tua casa Vai ter que ir lá pra ver Deus na tua vida meu querido Aleluia quem manda reconhecimento É Deus da vida do crente querido Quem manda reconhecimento Aleluia não é você ser bonito não Não é você se vestir bem não É você ter intimidade com Deus Eu amo a Jesus Quanto mais mete pé na minhas costas Deus me lucha Quanto mais fala mal de mim Eu vou orar pra esses filhos de sacamares Vendendo a minha vida Vai ter que ir na tua vida meu querido Aqueles calumniadores E viáveis satanais Vai ter que ir na tua vida pastor Vai ter a presença de Deus Vai ter, vai ter, vai ter Vai ter, vai ter Vai ter na tua vida Eita coisa de Deus Olha pra teu irmão Diz aí Ô crente Você é precioso Ninguém pode tocar de você não Quem mexer Deus pesa não Jesus pesa Quem é saudão de Deus Não se levante não Meu querido Você pode padecer Você pode bater no erro aí Quem é saudão de Deus Irmão Ele é bom 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 Tem pessoas aqui Que desistem de eu não falar comigo ainda hoje Eu vou pegar tudo na minha casa Eu vou sair da igreja Eu vou sair da presença de Deus Porque Deus não está me ouvindo Porque Deus não está me vendo Ei meu querido Quem chamou você foi Deus Quem lhe chamou foi Deus Quem lhe chamou foi Deus A Bíblia diz que naquele momento Isaías viu Seraphim Que estava voando pelo altar de Deus A Bíblia diz que cada anjo tinha seis asas Com duas cobriam seus pés Com duas cobriam seu rosto E com duas voavam A Bíblia diz que voltando o altar Eles começaram a gritar dizendo assim Olha pra mim Um dizia assim santo Um outro dizia santo Um outro dizia santo Um outro dizia santo Um outro dizia santo 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 Sando uma palavra santo 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 Salva a boca e na glória Vai, santo, vai, santo Vai, santo, santo Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Gato Passar para mais ouvir Santo Vai, vai, vai Vai Quem está em você é santo Quem ele usa é santo Quem está na tua caixa é santo Quem está na vida do meu marido é santo Quem está na vida da tua família é semelha esse É o rei da glória É o senhor do necessário Eles não pararam Olha para a senhora e diga não pare Quem me humilhou vai ver dentro da tua vida Quem me perseguiu vai ver dentro da tua vida O que Deus possa doer me dar mulher Sabe o que é É que ele continue Ele não pode Está fraco Continue Não queimar para a igreja Vá para a igreja Continue Não olhe para quem persegue você Deus quer que você continue nessa morte Para ficar bonito Passar para mais Embora Levanta a mão Que o tempo vai fazer um coral Para o diabo ouvir O fã Juro Diário Tá Levanta a mão para o céu Eu vou repetir Depois você repete Viu Eles falando Ó Ó Ó O que eu vou dar Onde dizia santo Onde dizia santo Onde dizia santo Onde dizia santo Vou dar Vai terminar santo Não vou Eu vou dar santo 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 Não parava Irmão Quanto mais glória você dá Vai ser vitória Deu na tua vida Rapaz Quanto mais glória você dá Deus vai mandar a fomeza Deu na tua vida Rapaz Quanto mais glória você dá Vai ser maior Deu na tua vitória Rapaz Então levanta a mão e grana Em clube Vai Santo Vai 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 Santo Vai Santo Vai Santo Vai Santo Vai Santo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.